Bom, a gente conversou também com o secretário estadual de saúde, Beto Preto, que esteve aqui na SEASA. Aliás, para a gente contextualizar um pouquinho quem está em casa, a gente está aqui na SEASA, onde foi realizada essa solenidade, terminou agora há pouco. As pessoas estão até terminando aqui de desmontar os equipamentos da solenidade, para mostrar aqui um pouquinho para quem está em casa, entender onde que a gente está. Então, foi aqui que foi realizada a solenidade, agora há pouco, já encerrou. E na solenidade, o secretário estadual de saúde, Beto Preto, estava presente também. E ele também está otimista, mas foi um pouco mais cauteloso do que o governador, Ratinho Júnior, nesse sentido. Falou a respeito desses índices, que justamente existe essa expectativa de a gente chegar em 85% da população com as duas doses da vacina até o final deste mês. E que depois disso, dentro de 10, 15 dias, depois então de chegar nesse percentual, eles vão discutir justamente essa questão da flexibilização. Aqui em Londrina também, a gente acompanhou o secretário municipal de saúde, Felipe Machado, que já falou a respeito da flexibilização, mas aqui em Londrina eles pensam nessa questão da flexibilização para o início do ano que vem, porque é necessário ainda que a maior parte da população adulta esteja com a imunização completa, com as duas doses ou a dose única. E aí